Olá, estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é de número 74. Comigo, professora Sumaya. Vamos aos nossos combinados? Mãozinhas higienizadas, caderno, folha, lápis, a mesa onde vai fazer atividade, onde você vai ficar, tem que estar tudo limpinho e higienizado. Combinado? Então vamos ver quais os materiais que precisaremos para esta aula? Vamos lá! O nosso lápis de escrever, uma borracha, o apontador, não se esqueçam de usar o apontador, vê se o lápis já está apontadinho para iniciar a aula, tá? Porque senão a letra fica ilegível, fica muito feio, borrado, né? O caderno ou a folhinha que vocês registram. Também precisaremos de lápis de cor, se você tiver, senão não tem problema. E hoje eu coloquei mais um material. Nós precisaremos de pedacinhos de papel, assim ó, pode ser de rascunho, pode ser menor, aqueles que a gente usa só de um lado e que sobrou o outro ladinho, pode reaproveitar, não tem problema, tá bom? Então a gente vai usar mais no final da nossa aula, dá tempo de você providenciar. Então vamos registrar o nosso cabeçalho? Pergunte aí na sua casa qual o dia de hoje e o mês. Coloquem o ano de 2020, aula 74 e LP, de língua portuguesa. Quem quiser faz aquele tracinho bem bonitinho, caprichado, tá bom? Então caprichem na letra e eu já retorno. Coloquem o ano de 2020, aula 74 e LP, de língua portuguesa. Coloquem o ano de 2020, aula 74 e LP, de língua portuguesa. Coloquem o ano de 2020, aula 74 e LP, de língua portuguesa. Coloquem o ano de 2020, aula 74 e LP, de língua portuguesa. Vamos lá. Conseguiram registrar? Muito bem. Então, caderninho aí do lado e nós vamos fazer o nosso relembrando. Lembra que assistimos a um vídeo com os estudantes contando um pouquinho como que eles receberam o nome? Quem que deu aquele nome pra eles? O que que significava, né? E eu deixei pra vocês pesquisarem também. Bem, em seguida nós fizemos a maleta da cantiga. Cantamos várias músicas juntinhos. Foi muito legal, né? Então, a cantiga que a gente está trabalhando é da Canoa Virou. E em seguida nós fizemos a estrutura. Mostrei pra vocês o que que precisa ter num texto de cantiga de roda, né? Vamos relembrar então que é bem importante vocês prestarem muita atenção. Olhem aí em casa. Temos que ter o título, né? Que no caso da nossa cantiga é a Canoa Virou. A primeira estrofe e a segunda estrofe. Lembra que eu expliquei que cada estrofe parece um parágrafo, mas tem aquele espacinho lá. Cada estrofe tem os versos. Vamos contar os versos da primeira estrofe? Um, dois, três, quatro. E na segunda estrofe? Começamos do um. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Então, cada estrofe tinha quatro versos. Aí vimos também que ela tem rima, ó. Mar rima com remar. O som é parecido. O som final, né? Nadar rima com mar. Nadar, mar. E vimos que lá na composição é domínio público. Por quê? Porque não foi somente uma pessoa que escreveu, né? Como essas cantigas passam de geração pra geração, existem várias versões e a gente vai ver hoje. Tá? Então, tá escrito domínio público, porque não tem uma pessoa só que escreveu. Tá bom? E assistimos a um vídeo muito legal com o Joãozinho e a Juliane, né? Então, eles cantaram pra gente e fizeram a cantiga de roda da canoa virou. Brincaram lá com o cachorro e colocaram os nomes no fundo do mar, tiraram do fundo. E foi bem legal e nós vamos brincar também. Mas pra gente brincar, primeiro eu preciso saber se vocês fizeram o desafio que eu deixei. Qual que era? Você pesquisou o nome do seu professor ou da sua professora? Pesquisaram? Então, agora é o momento lá do registro. Então, nossa primeira atividade no caderno, onde está ali o número 1, vocês vão colocar o nome da professora de vocês. Perguntem aí em casa, peçam ajuda e registrem e eu já retorno. Tchau. 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 Conseguiram? Registraram o nome da professora ou do professor? Que legal. Então, agora, antes de iniciar a nossa brincadeira aqui, vocês vão relembrar o vídeo do Joãozinho e da Juliane cantando a música da Canoa Virou. Vamos lá? Aumente o som aí e cantem junto. Olá, crianças, olá, alunos, olá, professores, tudo bem? Eu sou o Joãozinho. Eu sou a Juliane e nós somos da banda Casa Cantante. E a gente trouxe uma música para vocês hoje muito legal. Chama Cantiga de Roda. Cantiga de Roda, aquela música que foi ensinando de pai para filho, de professora, para aluno. E a música de hoje é... A Canoa Virou. Vamos lá? Vamos lá. A Canoa Virou foi do fundo do mar Foi por causa do Joãozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Joãozinho lá do fundo do mar Mas essa música não tem uma brincadeira? Tem. E é o mais legal de tudo, João. A brincadeira é assim. A gente vai falando os nomes das pessoas que estão com a gente na hora que a gente está brincando. E aí essa pessoa tem que saber o que fazer, João. Virar de costa para a roda. Mas me diga uma coisa. E se eu estiver sozinha, eu posso brincar com quem? Por isso eu trouxe o nosso amigo Doug aqui, o cachorro, para brincar com a gente. E aí a brincadeira é assim. Estão preparados vocês que vocês também vão participar da brincadeira. Vamos começar com a gente e aí vai para você. Assim. A canoa virou, foi do fundo do mar Foi por causa do Joãozinho que não soube remar A canoa virou, foi do fundo do mar Foi por causa do cachorro que não soube remar Ih, só estamos nós aqui Ah, João, mas agora se prepara A canoa virou, foi do fundo do mar Foi por causa da... Qual o seu nome? Vira de costa Que não soube remar E agora só fiquei eu aqui Socorro Sim, João, está do fundo do mar As crianças estão do fundo do mar O peixe, todo mundo lá no fundo Já sei Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a criança Volta, vira para frente Lá do fundo do mar Vamos tirar o cachorro, galera? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o cachorro Lá do fundo do mar Estamos todos aqui Eu, você Falta eu, falta eu Sempre esqueço o João E o fundo do mar Para o João sair do fundo do mar Todos vamos ter que cantar Eu aí, você aqui Atenção, bem forte Com palmas Um, dois, três Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Joãozinho Ai, que boa Lá do fundo do mar É isso aí, crianças A música é a canôve E você pode brincar na sua casa Com todos os nomes que você conhece Um beijo Tchau Gostaram do vídeo? Que legal, né? É tão gostoso brincar de roda, né? Principalmente que eles colocaram também um cachorrinho Só que agora nós vamos fazer um ensaio aqui E nós vamos colocar alguns nomes que eu vou mostrar para vocês Então vamos lá Primeiro nome que vai entrar É do Marcelo Primeiro nós vamos ali, ó Colocar lá que a canoa virou o Marcelo Depois nós vamos colocar o meu nome Sumaya Em seguida o nome do professor ou da professora de vocês Por isso que eu pedi para registrar Quem quiser pode colocar ali no papelzinho Por isso que tem essa interrogação Porque eu não sei o nome, né? Da professora ou do professor de vocês Então vamos lá Cantem bem bonitinho aí comigo, tá bom? Vamos contar Um Dois Três Vamos lá Primeiro com o Marcelo A canoa virou Foi para o fundo do mar Foi por causa do Marcelo Que não soube remar Agora nós vamos trocar Vamos deixar o Marcelo aqui embaixo Agora nós vamos colocar o meu nome Vamos lá Um Dois Três A canoa virou Foi para o fundo do mar Foi por causa da sumaia Que não soube remar Agora a gente vai tirar E vamos colocar Quem? O nome do professor Ou da professora de vocês Peguem ali no caderno Vamos lá Por isso que está a interrogação Agora é a vez Dos professores Final de contas É o mês do professor Nós estamos homenageando eles também Vamos lá Um Dois Três A canoa virou Foi para o fundo do mar Foi por causa do Da Que não soube remar Agora nós vamos tirar eles todos lá do fundo do mar Que eles ficaram lá Então vamos lá Então vamos lá Então o primeiro que nós vamos tirar é o professor ou a professora de vocês Então vamos lá Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o A Lá do fundo do mar Agora nós vamos tirar a professora sumaia Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a sumaia lá do fundo do mar Ufa Eu saí lá do fundo do mar Agora nós vamos retirar quem? O Marcelo Que foi o primeiro Vamos lá Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Marcelo lá do fundo do mar Muito bem Para o treino ficou bom Mas agora nós vamos cantar junto e nós vamos olhar lá no nosso telão Vamos lá Agora quando entrar o efeito Igualzinho a professora fez Vai entrar o nome do Marcelo E aí depois vai entrar o meu nome E depois a interrogação Que é o nome da professora ou do professor Tá bom? Então vamos lá Todo mundo junto Primeiro a da sumaia Vamos lá A canoa virou Foi pro fundo do mar Foi por causa da sumaia Que não soube Remar Agora do Marcelo A canoa virou Foi pro fundo do mar Foi por causa do Marcelo Que não soube remar Agora é a professora ou o professor de vocês Vamos lá A canoa virou Foi pro fundo do mar Foi por causa da Do Do Que não soube remar Muito bem Agora vamos tirar lá do fundo do mar Então primeiro a professora ou o professor Vamos lá Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Marcelo lá do fundo do mar Agora nós vamos tirar quem? Eu Eu tô lá ainda Me tirem Vamos lá Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a sumaia lá do fundo do mar Muito bem Vocês foram muito bem Parabéns Palmas pra gente Gostaram de cantar? Que legal né? Essa cantiga é muito gostosa de fazer Então agora que vocês aprenderam Vocês podem convidar ali Eu sei que a gente não pode estar com muitas pessoas Então faça que nem a professora Juliane Cantou lá Põe um bichinho Alguém ali de casa Pra poder participar de roda com vocês E assim que vocês voltarem Retornarem pra escola Vocês vão poder brincar todos juntos Tá bom? Então agora Nós vamos Ver que A cantiga de roda A canoa virou Ela tem várias versões Lembra que eu falei? Olha lá Eu coloquei somente três Mas existem mais Vamos ver A diferença entre uma e outra Porque pode ser que você Também tenha escutado De forma diferente É regional Às vezes Outras pessoas que vêm de outros estados Conhecem de forma diferente Por quê? Porque como eu falei pra vocês Ela é uma tradição oral Da nossa tradição folclórica E ela é transmitida oralmente Então na realidade De pai pra filho E aí vai passando Vai passando E a gente vai aprendendo de outras formas Tá bom? Então vamos ver lá A primeira versão A canoa virou Foi pro fundo do mar Na segunda música Ele já coloca diferente A canoa virou Pois deixaram ela virar E na terceira versão A canoa virou Por deixar virar Então agora vamos ver Então agora vamos ver Na segunda estrofe Olha lá Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a sumaia lá do fundo do mar Na segunda versão Não teve modificação Ela também cantou Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a sumaia do fundo do mar Mas na terceira versão Ele canta assim Tiriri pra lá Tiriri pra cá A sumaia é velha E não quer casar Que nem eu cantei aquele dia Na maleta da cantiga Então Só pra vocês saberem Se vocês encontrarem Outras versões Também é da canoa virou Vocês podem escolher Qual que vocês vão cantar E brincar Certo? Agora eu trouxe uma curiosidade Pra vocês O Marcelo Ele gostava bastante De trocar o nome Dos objetos Que tinham na casa dele E aí Eu trouxe uma curiosidade Pra vocês Que também Existem junções De nomes De nomes de pessoas Sabiam? Essa é a professora Juliane Herman Ela é da escola Sei professor José Vanderlei Dias O nome dela Juliane Ó É uma junção De dois nomes Que pode ser em homenagem A pai A mãe A avós No caso da professora Juliane Foi o nome dos irmãos Ó O irmão Se chama Júlio Mas o nome Da irmã Cristiane Ficou Juliane Olha lá Pegaram Juli De Julio E Anne De Cristiane E ficou como? Juliane Olha que legal Vocês conhecem Pessoas que tem Nomes assim também? Muito legal Pra gente saber também Pra gente conhecer Não é mesmo? Então Marcelo Lembra o Marcelo? Aqui ó Personagem principal Do nosso livro Ele gosta de inventar Como eu falei Ele gosta de inventar Nomes Pra objetos Para as coisas O Marcelo Também tem uma curiosidade No nome dele Olha lá Marcelo Marmelo Martelo Sabia que trocando Apenas uma letra Do nome de Marcelo Nós conseguimos formar Essas outras palavras Vamos ver? Aqui nós temos O nome de quem? Do Marcelo Vamos ler? Marcelo 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 Aqui eu tenho Um saquinho com gel Pode ser um saquinho Assim ó Vocês podem fazer Na casa de vocês Colocar as letrinhas móveis Pra brincar Mas tem que ser Um saquinho Que fique bem fechado Ou então Que vocês Colem ele Pra trás Com durex Depois de colocar gel Ó Bastante gelzinho Aquele gelzinho De cabelo E pode ser um plastiquinho Assim Tá bom? Bem gostoso Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar Apenas a letra Pra ficar Mar Estelo E marmelo Vamos tirar o C? Ó Então Nós usamos o M O A O R O C O E O L E o O Para formar Marcelo Vamos tirar a letra C Ó É só empurrar com o dedinho Ó Tiramos a letra C E vamos colocar o T Olha lá Viu só? E formamos o que? Martelo Que delícia Que é brincar com o gel Tiramos o T De martelo E vamos colocar O M Ó É só empurrar com o dedinho Puxei 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 E Quem ficou agora? Mar Mello Vamos ler? Marmelo Que legal Viram? Que só trocando as letras Ó Pelo C Pelo T Pelo M Nós construímos Três palavras Vamos ver agora Lá no telão Para vocês perceberem Bem direitinho E em seguida Nós vamos registrar No nosso caderno Então vamos ver lá Comigo lá Olha lá Estava escrito o primeiro Marcelo Nós vamos tirar o C E vamos colocar o T E vamos colocar o M Vamos ler Marmelo Retiramos o M Colocamos o T Vamos ver O que ficou? Martelo Isso mesmo Que delícia Né? Agora Vocês vão registrar No caderno Para a gente Depois fazer o contorno Nas letras Então olha lá O 1 Era o nome da professora Ou do professor De vocês No número 2 Vocês vão registrar Marcelo No número 3 Marmelo No número 4 Martelo Caprichem E eu já retorno Marmelo 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 Se inscreva no canal. 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 O B, o O, o L e o O. E logo abaixo temos uma bola. Vamos escrever? Vamos ver o que muda nesta palavra? Olha lá. O B, 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 o L e o A que formou o A. O que só muda nessas duas palavras? O final, a última letra, o O e o A. Mas agora eu tenho um desafio para vocês. Olha lá a palavra bolo. O que nós faremos? Nós vamos retirar a última sílaba, o LO. Olha lá. Tchau sílaba. E nós vamos agora encontrar outras sílabas para escrever novas palavras. Com este copo. Vamos lá? Pronto, vamos brincar? Então eu tirei a sílaba lá. Então tiramos e ficamos só com o BO. Agora eu vou girar o copão. Eu pus um copo bem grande para vocês fazerem comigo. E vou colocar o NÉ. Olha lá, ficou o quê? BO NÉ. Viram? Colocamos a sílaba NÉ. Depois eu dou um tempinho para vocês registrarem, tá bom? Vamos formar outra? Agora eu vou tirar e vou pegar o CÁ. Olha lá. BO-CÁ. Formamos outra palavra. Agora, mais uma. Vou colocar o TÁ. Vamos lá? E ficou como? BO-TA. BO-TA. Que a gente utiliza para agora no inverno. Então, registramos já três palavras só trocando a última sílaba. Vamos ver mais uma? Agora nós vamos formar o T com E. E ficou o quê? BO-TA. O BO-TA de colocar na água. Viram que legal que é? Vocês também podem fazer em casa. Mas aí o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar copo. Copo descartável. Copinho de festa. Corta com a tesoura um pedacinho. E vocês podem fazer só brincando com a primeira letra. Podem fazer da sílaba. E aí vocês vão trocando. Legal, né? Então agora eu vou dar um tempinho para vocês registrarem. Olha lá. A gente fez até o 4 que era o martelo. Agora vocês vão registrar bota e boné somente. E ilustrar. Caprichem aí. E eu já retorno. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Capricharam no desenho? Bota e boné. Se vocês quiserem registrar os outros, também pode. Agora nós vamos fazer uma brincadeira. Olha aqui que eu já mudei tudo. Vai ser o quê? O cantiga o quê? Vocês conhecem? Já brincaram de cantiga o quê? Que nome, né, professora Sumaya? O Marcelo não gostava de trocar o nome dos objetos? Eu também. Olha que legal que ficou. Por que é cantiga o quê? É o cantiga mais um karaokê. Quem que já brincou de karaokê? Que coloca música e a gente vai cantando. É. Só que, olha, eu trouxe também. Então, vamos lá. Vou deixar ali, ó. Cantigo o quê? Eu tenho uma caixa, ó. A caixa do cantigo o quê? O que será que tem dentro da caixa? Vou abrir. Deixar ela assim, ó. Então, vocês podem brincar também. Dentro da caixa, eu tenho desenhos que eu vou mostrar para vocês. Quando eu mostrar o desenho, vocês vão ter que cantar uma música que tenha, ou este objeto, este desenho, esta palavra, este animal, e vocês vão cantar aí comigo. Vamos lá? Então, a primeira eu já trouxe para ajudar. E aí, eu vou mostrar em seguida. Então, olha lá. Primeiro desenho da Camille. Ela que desenhou para nós. É o da canoa. Olha lá. Canoa. Quem que consegue cantar uma música da canoa? A canoa virou, foi para o fundo do mar. Foi por causa da sumaia que não soube remar. Muito bem. Se você conhecer outra música que também tenha esta palavra, canoa, pode ser também. Agora nós vamos trocar, vamos tirar ela da canoa. Qual é o próximo? O Wagner que desenhou. Olha lá. Indiozinhos. Vamos lá. A palavra agora é indiozinhos. Conhece uma música de indiozinhos? Vamos junto comigo? Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. Muito bem. Vocês estão cantando aí? Quem não tiver um microfone, pode pegar qualquer objeto lá em casa para brincar e fingir que é o microfone de vocês. Tá bom? Agora eu vou tirar outro. O que será que é? Se eu fosse um peixinho. A palavra é peixinho. Qual pode ser a música? Olha lá. É aquela segunda parte da canoa, né? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava lá do fundo do mar. Muito bem. Nossa, como a gente está cantando hoje, né? Bem gostoso. Então, vamos lá. Agora a próxima. Tcharararam. A barata. Olha lá. Barata mentirosa. Mas esta, quem desenhou foi o Rayan. Barata é. Conhecem uma música com barata? Eu só coloquei de cantiga o quê? Porque é cantigo o quê? Mas vocês podem colocar outras palavras para cantarem outra música. Vamos lá? A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata. Ela tem é uma só. Ha, ha, ha. Ró, ró, ró. Ela tem é uma só. Muito bem. Parabéns. Conhece outra da barata? Eu não lembro de outra cantiga que tem a barata. Mas se você lembrou, também deu certo. Chame lá o pessoal da casa, que está na sua casa, para participar também. Vamos ver se eles sabem também. Tá bom? Este é o da Luísa. É da Ciranda. Ciranda, Cirandinha. Será que existe outra música? Vocês estão lembrando? Que música que a gente pode cantar? Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Muito bem. Bem, agora é uma que vocês gostam e conhecem muitas músicas. Olha lá. Quem é? Tcharam. Olha quem é? Sapo. Que legal. E agora? Pode ser o sapo que não lava o pé? Pode ser o sapo cururu? Qual que vocês querem cantar? Vou cantar que não lava o pé, tá? Mas se vocês quiserem cantar outra aí, tudo bem. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O pé. Agora eu tenho outro. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês o nome dos nossos amiguinhos. O José Eduardo e também o Nicolas. Dois amiguinhos, Nicolas e Rafael, que desenharam o do sapo. Mas depois eu vou colocar o nominho deles lá pra vocês verem de perto. Agora, a Júlia. Ela fez um desenho de quem? Do caranguejo. Que lindo, né? Então vamos lá. Que música vocês conhecem do caranguejo? Caranguejo não é peixe. Caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, palma, palma. Ora pé, pé, pé. Ora palma, palma, palma. Caranguejo peixe é. Não posso esquecer do meu microfone, né? Imagina. Senão vocês não vão escutar aí de casa. A outra música é da borboletinha. Qual que é a música da borboletinha que vocês adoram cantar? Onde que essa borboletinha fica? Então vamos lá. Peguem aí o microfone de vocês. Cantem bem bonito. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. Muito bem. Era a música da borboletinha. A última que eu vou tirar da caixinha, a música da Isabela. Ela que desenhou o desenho da Isabela. Olha lá, que é o quê? Pirulito. Pirulito que bate-bate. Ela até escreveu aqui para a gente lembrar a letra da música, né? Então vamos cantar? Pirulito que bate-bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gostar dela sou eu. Que gostoso, viu? Nós tínhamos dentro dessa caixa nove desenhos, nove cantigas, nove palavrinhas, ó. Certo? Agora, se vocês quiserem brincar na casa de vocês com o cantigo o quê? Vocês podem pegar um saquinho, vocês podem pegar uma caixa. E aí, nem precisa colocar o desenho. Vocês podem colocar assim, ó. Os papeizinhos dobrados dentro da caixinha ou do saquinho. Embaralha bem. E aí, na casa de vocês, vocês tiram a palavra pirulito. E aí, vocês vão propor para alguém cantar a música que tenha esta palavra ou o desenho. Quem não quiser escrever, quiser desenhar, também pode. Legal, né? Agora, o que eu vou fazer? Já que não deu tempo de registrar, eu vou deixar na tela uns minutinhos para vocês registrarem lá as palavras que vocês quiserem. Eu vou ler com vocês e vocês podem registrar para poder brincar em casa, certo? Então, a primeira é... Borboletinha. Indiozinhos. Canoa. Pirulito. Caranguejo. Peixinho. Ciranda. Sapo. E barata. Então, agora, peguem lá aquelas papeletinhas que eu falei para vocês no início da aula. E registrem somente o que vocês querem para brincar. Quem quiser registrar tudo, também pode. Vou deixar alguns minutinhos, então, para vocês registrar. исpenha. E barata. Vamos lá. Vamos lá. Registraram? Então, agora vocês podem brincar na casa de vocês. Agora nós vamos agradecer os estudantes que participaram dessa brincadeira do Cantigoquê, que mandaram, enviaram os desenhos para eu poder fazer hoje. Então, vamos lá. Eles são da escola Professora Miracy Rodrigues de Araújo, José Eduardo Pinheiro de Jesus, que fez do sapo, a Júlia Sena de Oliveira, que fez do caranguejo, o Nicolas Rafael Furtado, que fez também do sapo, a Luísa Martínez do Carmo, que fez a ciranda, a cirandinha, o Wagner José Sebastião, que fez do índiozinho, o Rayan Portes da Silva, que fez a barata, a Isabela Vitória Surek de Lima, que fez do pirulito, Maria Luísa de Andrade Alves, que fez a borboletinha, o Vinícius Joaquim Gonçalves, que fez Se Eu Fosse Um Peixinho, e a Camille Cristine Souza de Medeiros, que fez o da Canoa Virou. Muito obrigada por terem desenhado. Ficou bem bonito. Agora nós vamos fazer o quê? O nosso alfabeto. Vamos lá? Vamos ao alfabeto? Que palavras nós vamos colocar hoje? Duas. Dois nomes. Quem que é? A Juliane e o João. E os dois começam com J. Vamos colocar então? Nós vamos retirar o da Julieta, que vocês fizeram na aula, lá da professora Dani. Vamos deixar aqui. E na hora a gente coloca. Vamos lá então comigo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então João e Juliane. K, L, M, do Marcelo. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E terminou a nossa aula. Foi muito bom estar com vocês. Cantamos bastante hoje, né? Foi bem divertido. Mas eu retorno. Até breve. Tchau. 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 Tchau.